Você está para mim, para compreender que você arranha algo que seguramente vai estar ajudando a fundação aqui em grande. De que você trata? Bom, nós arranha uma propaganda, um regalo, fora de Estúdio 5, com a Anjolek e a companhia de Miruman Homber. Ela surpreende a fundação para a nossa comunidade com propaganda. E essa é de maneira que qualquer pessoa que conhece o mundo de mídia, só com propaganda tem sua costa em plato, com outra assina econômica, uma imensa pura de busca de um preço para trazer propaganda. E não está mais de 5 mil florins, para aqui com 8 ou 9 mil florins. E a fundação não tinha essa hora aqui para trazer ele. Então, para não ser uma surpresa grande de pôr em Miruman Homber, Bimbi, Sebastião. Mas é top, porque o povo, a fundação está trazendo uma propaganda e também passei toda a luna do meu programa na Tela Aruba. E agora que o qual que conosco, a gente está apresentando isso aqui no Pueblo de Aruba. E também, é um que estávendo para contribuir com uma nossa chance, um 30 segundos de um bom programa, um bom canal, o que seja, para ajudar a fundação, talvez, online na Valgacina, para ajudar a fundação de forma aqui. Eu não estou agora mesmo a contribuir com a placa da Valgacina, mas, talvez, vou chamar na 588-0002, Indra, me passa a fundação sua propaganda e seja uma forma de ajudar a fundação também. Me pôr a compreender, senhora Stamberg, que, de maneira boa, Bimbi, está o ordo passar de um programa. Qual programa exatamente está e que dia é o programa que está passando? Bom, é o programa que está um dia diferente. Ele passa por dia de luna, sete horas e meia de noite na Tela Aruba. E é um programa diferente, de maneira que o nome é esta Bimbi, para a Aruba completo. É um show que toma um protagonista e dá-lhe um dia diferente, um dia para sentir-lhe como um reino, como um rei. E assim passa, vai-lhe um spa-treatment, vai-lhe buscar paña, e logra-lhe seu cabelo com todos os senhores, mais os jovens, roupas modernas e companhia com a Aruba. Produzir isso aqui, está tremendo. E já, me tem de vista, já, aunque também é romano, mas ele faz um tremendo trabalho. Então, eu invito a toda a gente para o programa aqui. E claro, eu tenho que calcular também, agora que eu comecei, eu estou fazendo o seu debut, e não tenho dúvida que eu tenho um canal de Tela Aruba e faço um show de Tela Aruba, porque eu tenho que produzir algo fabuloso. Boa palavra no final, Paco, é um regalo magno que você recebe. Bom, é isso é bonito de dizer. Eu sei, pensei que eu tenho que chamar, é membro da prensa, para se não me pôr, é um dano grande, porque uma vez mais, eu tenho que fazer uma forma de ajuda. Nosso mestre de boa ajuda, tem a forma que eu abro por brindar a nós. Membro da prensa, está brindando a ajuda sempre, do que tem presente, então, papo é conosco. Essa é a sua forma, que você tem que aportar tremendamente na fundação para a nossa comunidade. E tem a caso aqui, Miruman usa seu tempo, seu mensão cru, seu tempo de seu programa, para ser na Drag Bay, para a causa de brinca contra a hambra. E essa é a bonita, e bom mestre, toma tempo para agradecer todas as coisas que é possível, que nós portam fazendo nosso trabalho ainda. Obrigada.